E aí Saudações amigos, Camaleão aqui e no vídeo de hoje a gente vai continuar aí com o Pokémon X e hoje a gente tem bastante coisa para fazer eu terminei no último episódio com na verdade eu derrotei né, o líder de ginásio, o Grant e hoje a gente vai continuar aí a nossa jornada antes disso, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui em cima na verdade, se não me engano tem essa caverna para entrar, tem esse fulaninho aqui para falar, vou entrar nessa caverna eu acho que não vai dar para mim passar, apesar de eu já ter o movimento eu não sei se eu usei em alguém, eu vou deixar no Shen por enquanto vamos lá e o tópico de hoje, deixa eu pensar no tópico de hoje, porque eu nem pensei anda, deixa eu só tirar aqui eu nem pensei no tópico de hoje, mas vamos, vamos, vamos pensar a respeito tópico passado foi a respeito, bom, vamos continuar com esses tópicos de Pokémon se você fosse um líder de ginásio, de grama, qual Pokémon você iria usar? diga aí para o Camaleão se eu fosse um líder de ginásio do tipo grama, eu usaria... acho que eu usaria um... meu Deus, eu não sei quem eu usaria eu acho que eu usaria um Vial Plume ou... deixa eu ver... o Venossaur, um dos dois olha, vou poder capturar o Pokémon daqui não, na verdade eu não vou poder sabe por quê? porque essa é a continuação da outra... do outro lado lá e eu já fui, já peguei um Zubat e troquei por um... por um Gengar enfim, não vai dar mas pelo menos o... o Shen pode bater nesse Zubat e pegar um pouco de leve então é isso pessoal, vamos... eu... eu... eu acho que eu usaria um Vial Plume e um... o Venossaur, um dos dois eu gosto dos dois, eu gosto desses Pokémon de canto e... enfim, acho que eu usaria um dos dois provavelmente um dos dois então diga aí nos comentários qual Pokémon você usaria se você fosse um líder de ginásio deixa eu ver se eu peguei os itens daqui acho que eu peguei e vamos continuar bom pessoal, eu não vou pegar Magikarp como eu tinha dito não vejo muita... vantagem em pegar um... uma Citrus Berry não, uma... lá Papa Berry você quer uma Citrus? parece vamos empurrar aqui aqui eu vou poder capturar um Pokémon mara que seja um Pokémon bom vamos empurrando aqui fazendo esse mini puzzle cara, eu lembro que no Pokémon Y eu fiz isso só que eu fiz tudo errado então agora eu tô indo bem devagar pra não errar olha lá, eu já vou fazer besteira aqui eu vi não, acho que eu fiz certo não dá pra ir mais por quê? tá que... ah, tem que morrar pra cima eu fiz uma grande bagunça eu acho que eu me lembro eu acho que eu fiz uma grande bagunça muito e... deixa eu falar... ah, Fê deixa eu falar a respeito da demo vamos ver quem é nosso Pokémon primeiro ah, cara legal então tomara que eu consiga capturar falando da demo muita gente tá perguntando pro camaleão será hoje que ia sair técnica ah, ele é um fantasma, né? normal não vai funcionar e pedra vai tirar pouco vamos trocar eu não quero sacrificar se é a Maura tenho medo de perder ele meus Pokémon ainda estão nível 20 só o Gabite que tá nível altíssimo eu vou com o Foco só pra ele pegar um pouco mais de level e a demo parece que ia sair dia 20 de outubro então parece que vai sair dia 21 o site não especificou isso numa outra parte do site ele fala que o envio será dia 21 mas nem tá lá naquela na naquela parte ali do da onde eu enviei onde eu fiz o vídeo tá numa parte mó nada a ver num lugar bem assim oculto então parece que é dia 21 então se você tá esperando pela demo vai ter que esperar até o dia 21 infelizmente é isso que você vai ter que fazer ui então se o Foco deitar não tem problema mas eu vou deixar o Shen aqui de novo pra ele tankar eu acho que ele tanka esses poderzinhos é deixa ele recebendo esses danos eu vou tentar capturar não vou pegar com o Dusk Ball vou pegar eu poderia ter comprado Great Ball né vamos tentar uma Hill Ball e pegando ótimo então que nome que a gente vai dar que nome que a gente vai dar pra esse Pokémon maldito vamos ver ah cara não sei vamos dar o nome de P vai chamar Gullet né então ele vai chamar cara eu sou péssimo pra nome eu não deveria ter feito essa regra ah vamos fazer assim vocês vão escolher o nome desse Pokémon pode ser eu vou fazer isso algumas vezes senão eu demoro muito pra escolher eu vou dar o nome agora de Pedroso em homenagem ao Delink e aí se vocês acharem que tá bom Pedroso fica Pedroso senão vocês colocam aí na descrição e eu vou lá na na classidade antes do Daycare e mudo o nome dele tá bom então Pedroso está aí e vamos continuar com essa pedra maldita que a gente tá tentando colocar cara cara é muito difícil velho muito porque tipo eu tô tendo que segurar o 310 de uma maneira muito tosca e aí a direcional direcional não onde eu uso patins ele fica indo bem torto sabe mas eu consegui eu acho que tem uma TM ali não é logo do gênero é Thunder Wave velho Thunder Wave é muito útil e tem gente pra batalhar a gente vai batalhar só deixa eu colocar o Thunder Wave Thunder Wave das Waves só a Maura pode usar mas não tem problema vai ficar bem hibridão ok eu vou tirar ah eu vou tirar o Ice Wind não vou usar competitivamente pra ficar diminuindo o Speed de ninguém também então pelo menos o Thunder Wave já faz isso com mais precisão né paralisando o Pokémon do oponente então vamos lá acho que foi se eu vou batalhar vou mas tenho que falar com ele Soluses eu queria eu queria upar o Shen bastante porque os Pokémons que não vêm agora são muito são muito fortes e a gente tem que treinar não seja Hide and Power Water ah yeah perdi o Shen eu não vou mais treinar o Shen se mata o Eevee você não vai matar o Eevee tem Shadow Ball acho que não cara esse Eevee só tem Bite se eu não me engano Bite é forte vamos ver é ah não vai adiantar nada esse Light Spring agora gente eu perdi o Shen cara acabei de capturar um anolinho já era mas um Under Trade eu sei que vocês gostam de um Under Trade eu já faço um Under Trade ah que dó cara o mínimo foi Hide and Power Water com certeza foi então que Pokémon que será que vai vir dependendo do Pokémon que vem eu troco pro Pedroso ah mas eu queria treinar o Onix tudo bem bom eu não tinha como adivinhar que ele ia vir junto com Hide and Power Water né não tinha como saber caramba mal ficou esse daí e eu ali falando quero treinar ele quero treinar ele e perco ele vamos entrar na internet então e aí a gente troca eu não vou usar Revive nele minhas prioridades são o Tiro Lero o Foco e talvez o Yves esses três são as minhas prioridades então acho que eu gastaria Revives mas eu não quero gastar mais vamos lá Wondertrade e vai ah ele tem uma HM com HM não pode trocar velho e não tem negócio pra tirar HM agora e agora como é que faz com uma situação dessa hum o que fazemos já sei porque tipo eu não imaginei que ia acontecer isso tão de cara e ia receber um Pokémon com HM mas tudo bem a gente vai fazer o seguinte a gente vai olha só cara essas regras tem que ser muito improvisadas lembra que eu peguei esse Pokémon no último episódio eu não quero usar ele tanto que ele foi um dos motivos de eu ter usado revive no Tiro Lero eu acho enfim eu vou substituir ele pelo Onix eu não vou mais usar o Onix mas eu vou deletar o Onix na verdade só que eu pego esse daqui e troco esse daqui equivalendo o Onix entendeu então tipo o Pokémon que vem vai ser como se eu tivesse trocado o Onix e eu deleto o Onix porque eu não ia usar esse Pokémon mesmo eu peguei por pegar porque era a parte da regra então vamos fingir que a gente tá trocando o Shen porque daria pra mim remover a HM só que não agora né então vamos fazer assim a gente tem que improvisar a gente tem que fazer que dê certo aí essa situação vamos lá cara vem um Pokémon bom por favor só não vem esses Pokémons Mega Pelão porque senão fica bem difícil o menino me falou que eu poderia olha o menino me falou que eu poderia trocar eu posso pegar Pokémons Fortes e treinar ele no Pokémon Ami e aí vai ficar certinho ele vai me obedecer mas de qualquer jeito como eu tenho que correr contra o tempo aqui acho que não vai dar pra fazer isso então vamos fazer o seguinte a gente vem no Shen Release então não tem mais Shen ok e aí eu tenho essas três opções esse nível 1 esse Sentry eu não sei cara ele tá Jolly e tudo mais já tô com um Pokémon normal então eu não vou com ele agora eu vou com o Pedroso cada hora tem um Pokémon novo aqui né mas tudo bem então fica o Pedroso e enfim eu fiz a troca porque ela tem ela necessária de fazer mas eu sacrifiquei um Pokémon qualquer equivalendo o Shen então vamos continuar nossa jornada e vamos dar prosseguidade vem aqui meu Deus ai cara é sempre assim eu vou aproveitar pra colocar o foco o máximo que eu puder tomara que ela só tenha Pokémon de grama quem mandou um Nice Nice pra essa pessoa que mandou um Nice Amber Amber uuuh não não cara acabei de voltar do Pokémon Center eu vou fazer umas comprinhas depois disso daqui tento ser um ida e volta mas eu acho que eu não tenho nenhuma coisa pra procurar veneno mas o Mario não vamos sacrificar tanto né olha meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus o que eu faço ah que besteira que eu fiz de trocar pro Eevee cara pelo menos ele não pode atacar eu acho que o cara que fez a troca comigo tá mandando um Nice pra mim ou não não sei alguém tá me mandando mais meu Deus vamos pro tiro eu tô com muita pouca opção eu tô querendo evoluir cara esse Eevee pra Onlifion mas vai demorar não se atreva aumenta sua defesa vai demorar muito eu não sei porque também eu troquei pra isso daqui eu pensei que eu tinha um poder mais útil o Gabite eu não vou colocar ele ah quer saber eu vou acho que esse Azul Marreu não tem ataque de gelo não não tá com o cara deixa ele aumentar a defesa dele já vai demorar um século agora pra me matar de Dragon Claw ai ele é fada né meu Deus os erros do Camaleão ao vivo e a cores cara como que eu vou matar esse negócio tá com uma defesa do cão eu não tenho nenhum Pokémon elétrico eu não tenho só com um ataque especial mesmo que eu vou conseguir matar esse Pokémon e eu não tenho nenhum Pokémon que tenha um ataque especial poderoso pra matar esse Azul Marreu gelo inútil dark inútil fogo inútil água mais inútil ainda não vou voltar pra cá cara que confusão que eu fiz e o pior que eu não posso sacrificar meus Pokémon por isso que eu quero criar um Lithium mas talvez vire um Jolteon ah velho não começa eu vou deixar você paralisado cara o Camaleão tá sofrendo pra Pokémon de NPC seu maldito uma defesa do Cão do Cão e vai tá fazendo essas graças eu não sei pra quê vamos não Pedroso vamos pro Pedroso vai eu não vi a árvore de movimentos desse Pedroso talvez seja boa olha tem Shadow Punch cara ninguém tem um poder especial bom é o único jeito que eu vou conseguir matar a Cezuril tomara que eu não tenha nenhuma espécie de recuperação tipo Citrus Berry meu Deus preciso melhorar as habilidades meus os movimentos meus Pokémon senão não vai ser muito produtivo esse episódio cara olha que sofrimento pra matar ainda bem que tá paralisado acho que todos os Pokémon vão ganhar XP desse aqui eu usei quase todo mundo ah meu Deus tô perdendo todo mundo já gente não precisa dar nome pro Pedroso não dá mais não eu pensei que ele não ia nem chegar a usar o ataque aquático seu maldito cara eu tô perdendo muito Pokémon ai não vai dar muito dano não vai dar nada de dano mas ele também não vai dar dano em mim então vamos ficar nessa brincadeira talvez com o Bite tire um pouco mais que os não vai ficar eles por eles cara preciso melhorar meus taques especiais Deus me livre acabou uff meu Deus que Pokémon chato pelo menos todo mundo vai ganhar uma XP boa Danse Purse fica aqui acho que eu não vou tirar muito de você também é era melhor ter ido pro fogo mesmo essa é a única vantagem do fogo sabe tipo não morrer que saco não consegui trocar ah consegui paga burn cara não vai deitar não vai deitar ai o veneno vai me matar matou não ainda não acho que com o ember eu mato ele pronto sua sua maldita sua velha e a vai evoluir meu Deus pra quem pra um Silvion ou pra um Aspion as únicas possibilidades pra um Aspion ah cara tava precisando de ataque especial então ok um Aspion muito bom que legal acho que ele tava feliz né e acabou evoluindo tá peraí vamos vamos resolver isso aqui então eu matei o pedroso eu matei o shem eu tô matando todo mundo eu não pode vir nenhum fantasma nenhum pedra ele é rock ou ground deixa eu ver quantas vezes eu já voltei pra esse pokémon center só hoje deixa eu comprar umas coisas aqui great ball uma 5 tá bom revive agora eu tenho revive então gente eu posso só usar 4 revives eu também posso usar aquele maxi revive mas como eu não tenho pra comprar agora então eu não vou comprar e eu tenho mais 10 ou 9 eu não lembro depois eu vejo mas por enquanto eu vou ficar com 5 com 4 porque eu já usei entre aspas 1 na última na última gameplay pronto fizemos umas compras e vamos pra um other trade novamente esse daqui não tem hm cara que difícil trocar o pedroso então não vai ter mais nome pra pedroso tá nem adianta escrever se você escreveu fica como carinho pelo pedroso pela alma do pedroso um minuto de silêncio e vamos ver o que vai vir tomara que venha um pokémon no mesmo level se não vou ter que fazer algumas trocas com o que eu tenho com o que eu tenho na minha box achei a clare vamos lá vem um pokémon vem um pokémon não venha ah eu nem vi se ele era de pedra se ele era ground de qualquer jeito eu acho que esse é veneno não é esse é veneno e inseto ótimo então bom ele é ímpish mas ok a maura é da amante modesto modesto tímido ímpish então tá deixa eu ver que eu tenho de tm aqui se eu tenho alguma tm boa e esse espion com wish não vai rolar talvez role pra mim curar alguns outros pokémons meus mas não vai rolar tá shadow claw cara não tenho eu tenho infestation que nem tira muito mas ele tá com muito ataque veneno ele tá com nenhum bug e isso é ruim pois ele não pega stab de bug então eu quero algum movimento pra pegar stab return cara não vai rolar também nela rest areal ace mas é não vai também adiantar né tô bem fraquinho de tm não tem muita opção que chato então tá então veio pra mim o scurope eu não vi o nível mas 34 que bom então não preciso me preocupar e as pessoas ainda insistem camaleão usa o xp shade eu ia usar a ideia era mas todo mundo falou que ia ficar fácil demais então eu tirei então agora vocês vão ter que aguentar eu sem xp shade opa tá psíquico agora também tanto faz ah cara vou ter que batalhar com você sério ou não isso que não sim e lá vem um team flay com how acho que não é tão difícil aí do nada esse round olha parece tipo um ataque que nem deveria ter e mata o 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 não não vou deixar o arthur torr morrer mais não me permitam essa falha cara eu não fiz nada essa gameplay eu preciso avançar fica aqui será que você aguenta um gol bud pelo menos por um turno diz que sim imaginei que imaginei que você não ia aguentar por muito tempo então vamos pro foco eu queria que o espion já tivesse psych que é alguma coisa do gênero pra matar esses venenos bem rápido bem rápido mas nossa por enquanto eu não tenho então meu deus quanto dano que eu to levando pega burn cara será que eu aguento mais um tenta aguentar mais um eu vou usar poção porque eu posso meu deus ótimo pronto sai daqui seu maldito seu bocudo maldito e miserável vamos cara essa coisinha que ele tem no cabelo é muito esquisita parece uma xuxinha sai daqui meu deus tem que fazer tem que andar por todo esse lugar eu não comprei coisa pra me curar né de veneno essas coisas tem antídoto aqui ok ufa menos mal tem mais outro team flay eu acho que eu vou lutar só com esses team flay que saco vamos usar nosso linkedin novo tomara que não deite vamos vamos brincar assim com toxic spikes primeiro aqui vai vir um outro pokémon e vamos jogar mais toxic spikes e agora e agora que eu estou paralisado eu vou usar um festejo só de brincas e vou deixar e vou deixar com o venus choque se ele tivesse envenenado seria bem melhor o venus choque mas o próximo que vier vai levar na cara e crogank ah tinha que ser um crogank que saco não faz nada nele que raiva tinha que ser um cara acabou com a estratégia do camaleão não vai tirar nada esse dele vou ter que trocar mas deixa irritando ele vamos usar a maura acho que ela aguenta um coca vamos de aurora bem mais aurora bem se não fosse o crogank a gente tinha derrotado fácil mas era um crogank então tinha muito que ser feito jogar desse jeito eu confesso que é bem mais divertido porque o desafio é maior mas ah eu ganhei uma uma borda pra mim colocar nesses vídeos eu vou usar uma vez eu não vou usar nesse mas eu vou usar no próximo de um inscrito ele fez pra pokémon x eu vou usar uma vez pra que ele me mandou meu deus por que que eu usei bolhas nisso ele me mandou e eu vou usar nem com burn acho que eu vou conseguir matar isso se eu conseguir pegar burn esses po ah é verdade no x y eu tava com uma dificuldade porque todos os pokémons que eu encontravam me davam pois era batata assim todos os que encontravam quero que eu ocupe mais pra ganhar a ember meu deus não a a pronto pronto pra ganhar ember não pra sair dessa ember na verdade eu não quero mais esse movimento mais forte eu preciso que ele mude de leve ao menos menos um só que eu ainda tô com poisson né encontrei mais um pokémon mas eu não posso capturar é um outro pedroso mas não vai rolar né pedroso já era a 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 Ah, eu até luto com a senhora Sem hora que você não seja tão chata Igual aquela outra velha maldita Que tava com a Zuma Hill Ando e sim Não sei por que eu usei Bite Acho que agora eu sei Eu fiquei na dúvida Eu pensei que poderia ser ao contrário Super efetivo Patirizo, vou trocar Cara, você acha que o SP não dá conta Vamos tentar O famoso Patirizo Spark É, não vai tirar muito Por tanto que eu não fique paralisado Eu acho que Spark também deixa paralisado Eu não lembro O bom de Bite é que você tem essa oportunidade de Fleeting E ele não ataca Adoro os movimentos que fazem isso Porque Ganha uma grande vantagem em cima do oponente Com certeza Hipopotás Vou continuar com o Tiro Liro O cara é o que eles pegam em nível 30 logo Pelo menos eu fico mais sossegado Minha fêmea Minha fêmea eu acho bonita também Uma cor diferente E vamos para um Bubbles Toma essas bolhas na sua cara Ah não Isso é chato Ele vai atacar primeiro, né? Ou eu Se for eu Ah, vou usar um desses Que eu ia atacar ele com bolhas E não ia funcionar Então agora Acho que vai funcionar Ah, cara Eu já tenho um Protect Mas eu acho Bacana Eu já tenho um Protect Para pôr nos meus Pokémons Mas Aprender naturalmente Pode ser também Pronto Cheguei Ai meu Deus Esse episódio está enorme Preciso ir embora Preciso terminar E eu cheguei A Geosense Town Não fiz nada Protutivo Matei dois Pokémons E a vida continua Pessoal Eu vou terminando por aqui No próximo episódio A gente se fala O que eu estou colocando Para depositar E é isso aí Um abraço do Camaleão O Camaleão vai ficando por aqui E amanhã Acho que amanhã já tem o próximo episódio No máximo daqui dois dias Então vou curar meus Pokémons E É isso aí Um abraço amigos O Camaleão vai ficando por aqui E Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti